O vídeo de hoje, você vai ver, é... O Globrook possivelmente está envolvido em uma nova confusão, meu parceiro, uma discussão na web, hein, e deu o que falar entre os internautas, vamos ver. E o terror também pode estar de saída da Dolas, mas ele não tinha renovado o contrato, vem comigo que eu vou falar sobre o assunto. E pode ser que o Dante se aposente e entre o terror na equipe da Faz o P, hein, já tem até um possível caminho, deu o que falar esse final de semana. E claro, né, eu vou te falar todos os detalhes, tintim por tintim, só aqui. O Flos também enviou ao público e esclareceu boatos, teremos o quinto player, será o Dax? Olha só. E o Elizin e o Elton fizeram um pedido para o PH. E claro, eu te conto tudo agora. Pois é, galera, o vídeo está só começando, o final de semana é recheado, né, a gente resuma aí o sábado e o domingo que aconteceu, e conta tudo pra você no dia de hoje, vem comigo pra você saber de tudo agora, bora lá, deixa o likezão. Quer comprar diamantes? Acesse agora Rei dos Coins, link na descrição. O Dan ainda joga nada, tá? O Dan desanimou o dia, meu rapaz, eu até vendeu a conta dele. Meu gato perdeu a conta, bypass. A minha conta rara foi banida, rapaziada, tô vendo se a Garena vai recuperar. Eu tomei um banzinho, tá ligado? Perdi a cor, ela foi banida por causa do uso de bypass. No Sentosa, a tropa já estava falindo, falou, pô, esse time é que vai sair do cenário, vamos quebrar eles, tá ligado? Já dominou a caos, e quando vem a rota troll, Sentosa é horrível de quebrar a tropa, é horrível. Por isso que ninguém quebra a Sentosa, porque a rota trola, aí os caras morrem tudo no aberto, mano. Não, vou parar mais elétricos, pô, mais elétricos nem perlutem, nem perlutem. Planetário, enfim, velho. A tropa do Copetivo vai ter todos os mapas, mano. Vai ser uma partida do Bermuda Normal, uma do Purgatório, uma do Nova Terra, uma do Brinde Natalino, que eu esqueci o nome. Vão ser todos os mapas. Não é? Não, o que que é? Eu fui levar o meu carro pra vender, irmão. Qual carro? Um Corolla, que eu tenho aqui. Vendi por R$ 167,00. Meu Deus, o homem fez R$ 160 mil, aonde será que ele vai botar esse dinheiro? Então, daí eu cheguei agora, mano. Nossa, maior viagem, maior canseira, gato. Nossa, Deus ouviu, cara. Muita correria, irmão do céu. E o Splash ali, ó, tá tentando recuperar a sua conta. Segundo ele, foi hackeado. Pô, esse bagulho do bunker, nós estamos jogando os treinos, trofa. Tá geral usando, tá ligado? Eu não sei se no campeonato vai valer, mas é muito roubado, mano. Porque tu abre o bagulho, vem duas mil moedas, mano. Então, vamos supor, dá pra nós trollar muito no campeonato, mano. E ficar salvando um amiguinho igual um doido. É muita coisa, mano. Eu achei muita coisa. A Garena não consegue lançar nada que não seja desbalanceada, né, mano? Ou fica muito apelão, ou fica suave. A Aug tá boa também, mas a parafalzinha tá o aço. Vou pegar a parafal. E, geralmente, as chaves, tá ligado, tropa? É lugar fixo. Tipo, a gente no... Caramba, eu esqueci o nome do mapa, mano. Opa, calma aí, tropa. A Garena tá diferente, tropa. Eu não acho ninguém, mano. Eu só consigo. God Elite versus B4 Raiz. Não acontece mais? Olha só o que disse o Elton. E, 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 bora focar, hein, rapaz. Quando nós ir pro campo do back. Eu tenho ali sim. Mas eu tô bom, cara, já. Não, cara, tô falando pra nós jogar todos os dias. O campo dele, maço. Ó, nós treinar agora. Até maço, nós vai ficar o melhor do jogo. É, diga mais. Nunca vai ter isso aí, não, cara. Ninguém, ninguém, porra. Não, isso não ia também, mano. Só ia se levar a ser a cara. No camarote. Só ia se levar a ser a cara. Não, do lado. Não, do lado dele. R.P. é cemitério de play, velho. Tem coisa aí que, tipo a coisa, tipo a R.P. que fica a mesma coisa. Shots mesmo. Creio eu que dentro de nem 30 dias aí, gente. Acho que menos. Muita gente, velho. Muita gente. Eu até já parei já também. Agora voltou a jogar R.P. Agora voltou a jogar R.P. Simulador como referência. Mano, acho que é tudo de acordo com o que tu... Com o tempo que tu tem aí, tá ligado? Se tu tem tempo extra, que é ser jogador profissional no mobile, mano, compensa. Mas hoje em dia tá mais difícil, né? Galena, por exemplo, vai ter uma NBFF só, topa? Pelo que eu tô sabendo. Os caras nem anunciou, mas o pessoal tá tudo falando que vai ser só em abril. Então, tipo, não tá igual antes, né? A VG é de volta, a mobile. Eu não posso nem sair o instrumento de campeonato. O WL? Escolha do teu time aí pra live ou não vai ter? Deixa baixo, deixa baixo. E no vídeo de hoje, você vai ver. É, o Radioativo. Coitado, que ele tem as melhores informações. Ninguém vai entender nada. A VG é... Serial emulador do teu time, a VG. Serial. Serial, ó, o Radioativo. Ó, o Radioativo. Eu falei pra ele. Fiz uma post pro Radioativo. Ele printou e revelará no futuro. O teu time? Que ele não vai saber? Não. Ele ainda não sabe o time, não. Mas eu prometi uma coisa pra ele. Aí ele se printou e quando acontecer, ele vai soltar. Perfeito. Nem eu que sou parceiro da VG, amigão, sei ainda. Vou ter que cantar mais tarde, pronto. Imagina. Era bom pra caramba, mas ele não dava tão certo. Porque ele dava muita opinião na call. Aí tipo assim, às vezes eu ia fazer alguma coisa. Ele dava uma opinião. Aí eu pensava assim. Pra ver qual poderia estar mais certo. Nesse tempo que eu pensava, as duas ia dar errado. Porque já perdeu o tempo. Aí antigamente não. Pô, é. Tá bom, é? Uhum. O pé de tempo, o time chega na frente. Antigamente não. Eu pensava um bagulho e fazia. Se ia dar errado, nós resolvíamos na bala. Chegava cedo. Não trocava muito mais. Aí tipo assim, isso aí atrapalha. Ter dois caras dando call assim. Acho que atrapalha. Tipo assim, dá um palpite ali quando vocês estão parados. Antes da ser fechada. Mas no meio, assim, do bagulho. Tipo, lá quando nós jogávamos, diabos. Bem galera, GWL e todas as equipes agora têm 12 quedas. E Noize lidera junto com Alvinegro, né? Que é a equipe da TSM. Tropa do Bruxo, né? Que é a Magic Squad. E é isso, né? Copa GWL Pro. Só dos Mobile. Muito bom. Bem, o BLZara, né? Usuário que faz análise de dados de kills lá do Twitter. Ele disse ali. O desempenho do tipo do flow, galera. Pela GWL, né? E tem um misterioso que se chama Nobru. Claramente não é misterioso, não é Nobru, né? É cotado aí como modesta. E tá lá, mano. Matou pra caramba, hein? A fera. E tá lá o Luva e o PH, mano. Vamos mudar o cenário no Brasil mais uma vez. Somos o sistema. E não adianta ir contra o sistema. Mas se é CPT ou era CPT, eu não sou mais, não. Pelo menos eu ganho o título ainda. Nunca tinha sido CPT. Aí eu entrei de CPT e ganhei a Liga 1, hein? Tem gente que é CPT a mão de tempo e não consegue ganhar. Tive acordo pra quebrar calda legal, hein? Que acordo? Seis pessoas disputando, no... Seis times disputando na última queda. Quem é que vai querer cair com quem pra morrer? Sapa, hein? Foi por tudo ou nada. Agora o bicho vai pegar. Não existe isso, tá ligado? Não existe, mano. Tá ligado? É até time que dá certo com isso. Tá contratando o capitão por conta dessa fita, tá ligado? Então, mano, é foda. Tá ligado? Tipo a Medellin, né? Medellin, quem passava meio que a cal era o Abril. E o Scrawly era meio que o capitão dentro do jogo. Só quem passava a cal era o Abril. Mano, mas tipo assim... Deu certo pros caras. Porque os caras ganham um bagulho, tá ligado? Ganham um título. Ah, mano. Sei lá, mano. Mas se tá dando certo no time dos caras, tá ligado? Se tá dando certo no time da Noize. Porque nos últimos campos eles dão uma melhorada depois disso. Tá tudo certo, tá ligado? Papo, é saudade dela. Ih, a Rafinha. É a Rafinha? Jane, eu voltei a fazer ontem. Todos os dias, 18 horas. Pode brotar que o pai vai estar ontem. E vai rolar um presencial, galera. Em Indaiatuba, dia 22 desse mês, hein? 1 hora da tarde. Tá lá. Laude e TSM confirmaram presença, hein? Coisa boa. Anota na agenda. Igor X fala da comunicação com o 2-9. Era antes de jogar com o 2-9, que ele não ficava falando. Ah, mano. Difícil, difícil. Não era, né, mano? Porque, tipo, o que o cara não falava, ele compensava a jogabilidade, né? Então, era de pô, mano. Mas, é, num cenário, num cenário, assim, que o jogo não tava muito sobre controle, a comunicação era muito importante, entendeu? Então, é. Seria melhor, naquela época ele não comunicava muito, né? Então, seria melhor ele falasse mais. Mas, ele jogava bem, então. Era de pô. Você sabe sobre shots? Você sabe sobre shots? Cara, eu nunca mais troquei a década, não, mano. Não sei como que tá a vida dele, não. Te conheci quando você jogou contra a Godin com a Scott. Pô, da hora, velho. Foi no finalzinho, né? Na minha época dele no anúncio. Te conheci quando você jogou contra a Godin com a Scott. Querendo ou não, tipo, a gente botou a organização no patamar das melhores, né, mano? Respeitado dentro do cenário. Querendo ou não, tipo, os caras podiam falar o que foda no nosso time, mas na hora que eles viam o nosso time numa porra da partida, os caras já entravam em choque, tá ligado? Então, tipo, podia zoar à vontade, tá ligado? Mas tinha que respeitar, né? Não achei que era muito bom. E foi da hora, porque querendo ou não, a gente pegou uma organização que era meio que amigos, né, jogando no campeonato. E botou o bagulho no patamar, tipo, top 3, top 2 do ranking, né, mano? Então, é... Foi bem da hora, independente de qualquer coisa. Chegou até aqui, se inscreve e me ajuda demais, meu parceiro. Estamos quase batendo um milhão. É a meta do canal, então você faz essa força aí. Se inscreve e deixa o like. Repassando que a gente também traz conteúdo de LOL e também de Valorant. Os canais estão no YouTube. E o Elzin e o... É o time, meu parceiro, fizeram um pedido ao PH. Olha só o que falaram, hein, live. Parado o quê, malandro? Fala, Rafael. Nem fala de demissão, precisa dar um frio na barriga. Tá bem, mano. Quando o John foi, rapaziada, foi logo no privado, tinha uns ali. Ai, mano. Sabe o que eu falei, Elzin? Eu teve um amigo secreto, um vídeo lá na casa do PH. Aí teve uma resenha lá, né? Eu falei pro PH não me demiti. Não, eu falei pra ele. Eu pedi também. Eu pedi. Eu pedi. Eu falei, não me demiti não, hein, PH, por favor. Eu pedi também. Eu pedi. Aí, não me demiti não. Ó, eu tava bebo, já logo falei, né? Aproveitou que eu tava bebo. Eu falei logo só. Eu falei bebo, né? E ele deu uma risadinha. Mas ele tinha o Elzin, é lá. O cara tá aqui, louco. Eu não falei bebo não, tropa. Eu falei de boa. Eu falei lá na festa da Laude, agora eu te lembrei. Ah, eu falei duas vezes, né? Caralho, eu falei duas vezes pra ele me demiti. Oxe. Aí... Eu ia tirar no loot ou desgramado? Aí... Não, não. Aí ia ter um vídeo segunda-feira, né? Aí a equipe de gravação veio no meu privado e perguntou se eu poderia gravar na segunda-feira. Eu, né? Com certeza, meu filho. Pode jogar no meu peito. Pode jogar o Elton aí nessa gravação. Que bom. Vou te mandar um Nick Masters. Ai, meu Deus, coitado. Contrato com a Laude aqui é até 2050, menino. Aqui só saio mesmo se o PH e o Gia mandar eu pra puta que pariu, viu? Assinei, foi 72 anos com a Laude. O contrato aqui pra acabar é... Aqui é doido. O Baco falou a mesma coisa. A diferença é que o Baco saiu, né? Isso foi mandado embora, menino. Já falei, né? Não cai só, 4x4. Mano, pelo tempo que a Luz joga ali, o que acontece agora? A Luz já joga em OBS. Mas agora nos Crias, eles vêm com 2-9, que já caiu em OBS. Ghost, que já caiu em OBS. Recon, que saia de Graveyard e voava em OBS. Tem o Baco, que caiu em OBS com a Noise. Porra, time perfeito, tá ligado? Pra quebrar a luz. É um time que já jogou OBS há tempos, há anos. 4x4, acho que você é louco, mano. Vai dar salseira. 4x4, vai cair 2 do meu time. Certeza que meu time sempre vai cair. O Baco não tava só... Tava vendo isso hoje, velho. Aonde que falou bem de mim? Não, no radioativo. O que que ele falou? O primeiro bagulho do radioativo. Ele falou que ele gosta de você por causa que você é sincerão, tá ligado? É, viado. Não, mas... Viado, Jones, eu falo, velho. Ele é gente boa, velho. Alguém tem 100 moedas aí, velho. Ele agradeceu, viado. Alguém tem 100 moedas. Ele gosta do macro, porque o Marco tava falando que o Jota é ruim. Ele fala real, que ele acha, tá ligado? Sim, pô. Quem que não tá jogando na F99? Deve ir, pô. Com certeza. Do Guizinho, pô. É três anos, se não me engano. É, até 2020. Thiagão, será que o Skrê vai ganhar algum título pro Ghost no time, mano? Bem provável, vou te falar. Esse ano vai tá difícil, mano. O pessoal tá vindo muito mais preparado, tá ligado? Mas, pô, vamos ser justos aí que, com certeza, o time tomou um upgrade aí muito brabo, né? Com a chegada do homem. Não, mas eu tô falando que eu gosto de não, hein, mano. Vocês gostam, eu tô falando nada. Eu tava falando que eu tô vazando aí, sei lá, hein. Tá vendo, é maneiro, não. Mano, eles tão parado, não. Eles tão pra lá e pra cá, filho. Mas é bom, pô. Tá com teste. É. Eu não concordo, mas tem coach que, quando tá em teste, gosta de passar a calça já, tá ligado? Testa o rush. Rapaz. Porém, tem coach que gosta de saber. Olha, eles só tão procurando, mano. Não é pra tanto, né, velho? Que isso, até aí, pô? Né? Ah, que maria, jovem final, jovem. Tá doido, mano. Muita sense. Tá que isso, mano? 27 kills, quebraram. Caramba, mano. Você matou em 15, não foi? 15? 10? Moleque diferente da folha é muito bom, só faltava a oportunidade pro Jaya, mano. A Jaya, viado. Ah, não, Jaya, eu não acredito. Ah, Jaya, eu não acredito que você tá de hack do Moose. Tá bom, é drama. Tô... Logo, logo. Tá em 2 e taca ali pra cima, filho. Olha isso, meu Deus do céu, tem condição não, mano. Que isso, cara? Meu Deus, mano. Tentada preferível. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Segui aí. Caralho, mas que eu pulei. E aí, meu? Não, eu fiquei mirando pra todo lugar, viado. Ah, eu fiquei mirando pra todo lugar, lá, do outro lado, lá, ó. Eu fiquei mirando pra todo lado, viado. Eu já falo tudo, fi. Ó, um squad aqui embaixo, mano. Fica pro site? Não, embaixo a gente pode ver. Fica tranquilo. Tá tranquilo? Ah, aqui tá em casa. O que foi, Maurício? Tá, tá. Bem, na tarde de sábado, teve a despedida do Flup, né? O caminho mais cotado, todo mundo já sabe, né? É a equipe da Dolas. Tá triste você também, rapaziada? Tô suavão, entendeu? Tô feliz. Não tô triste nem nada. Porque eu sei que Deus tem o propósito pra vida de todos nós. Pra minha, né? Deus tem o plano pra todo mundo. Então, só ter fé e acreditar que tudo vai dar certo, mano. Então, não tem por que ficar triste. E só ter fé e confiar nele, mano. Que sua vida anda. Bora, rapaziada? Não tem por que ficar triste. Tô aqui. E é nóis, hein? Vambora, mas... Mas eu saio pra minha tia. Olha... Você rala e ficou buscar uma PC já, já. Já é, não, Bru? Eu coloco a casa aí. Mas esse nome eu tava no meu chat, viado. Encerra lá e vou buscar uma PC já, já. Vamos tirar. Ai, que isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein, mano. Muito obrigado, velho. É nóis, Gustavo. Caralho, mano. Dez casão, viado. Nunca peguei essa contigo, Flux. Aham. Nunca peguei 9k, cara. Dá pra chegar 11, filho. Dá pra chegar 11. Nada. Vamos. Porém, nessa mesma tarde, o Complexo tuitava, né? A tristeza é um vício. Muita gente não sabia o que aconteceu, né? Até porque é uma notícia boa o flop chegando ali na equipe da Dolas. Mas, meu parceiro, muita gente tava contando até o Complexo. E o Terron disse. Pessoal, ninguém falou absolutamente nada do Complexo. Não viajem, por favor. O Six9ine já tuitava também. O que é a vida? E o Terror? O Terron, logo em seguida, tuitava. A tristeza é um vício. E nem é meme. A próxima crise da Dolas se aproxima. Mas, como sempre, voltaremos mais fortes. O LP postou em seus stories somente essa carinha também. O Nicholas, na mesma situação, né? O Ghost até mandou um te amo ali pra o seu irmão Terror. E não demorou muito, né? Já saía a notícia. Não é novidade pra ninguém, mas recebeu uma fonte que o Terror está de saída da Dolas. Destino? Faz o pé. E aí, a gente falou alguns dias atrás que o próprio LP também, né? Disse. Em live, a gente colocou aqui no canal que ele tinha renovado. O usuário questionou isso aqui. Não é só cobrir salário. Se renovou o contrato, isso quer dizer que ele não está free agent. Será que a PEN pagaria a multa dele, né? E aí, de fato, ele não renovou o contrato, galera. Acho que teve uma negociação, né? Mais de um chegou. É um acordo final. E aí, o Terror estava livre, praticamente, né? Logo em seguida, o Terror veio a público e disse. A proposta foi feita com mudanças de valores. Foi aceita. O contrato novo foi feito e foi enviado. E houve, depois disso, uma desistência e não houve assinatura. Aparentemente, havia outras negociações em andamento com outros projetos. Ou seja, ele desistiu ali no final da negociação. Então, foi isso. O Tales também comentou. Uma negociação envolve muita gente. Muita coisa. Um dia está tudo ok. No outro, tudo muda. Free Fire hoje tem mercado disputado e concorrido. LP informou no dia que o Terror estava encaminhando a renovação. O cenário mudou e, acredito eu, que foge da alçada dele o que rolou. Dito isso, o Cláudio afirma que o Terror irá para Faz o P. Bem, basicamente é isso mesmo, né? Do dia para a noite. Faz o P. Terror. O que é que você acha? Ele ainda comentou. Se vocês soubessem dessa história do Terror, ficariam enojados. O Terron também disse. Indo dormir com a consciência limpa. Dia 16 de um podcast vai ser só resenha. Muita gente falando muita besteira sem nem saber os reais motivos de nada. Mas, com isso, o tempo resolve. Complexo até falou sobre o assunto. Complexo até o Daú no Twitter lá. Não tem Daú não, mano. Aqui é real mesmo. Não tem Daú de nada não, mano. Não tem Daú. Mas eu não sou apto a falar nada, tá ligado? Sou apenas o capitão do time, entendeu? Quem deve falar isso é o representante da luz grande. Eu só jogo, cara. Eu jogo e passo o cal. Quem tem que falar coisas assim são representantes, entendeu? Então eu passo o cal. Sabe? Cara, se uma pessoa desse de sair do negócio vai para time X, time Y, é uma decisão da pessoa, entendeu? O Jordan. Quando a pessoa esteve na Dólares, que nem o Mito foi para a Laude, cara. O Mito não deixou de ser uma pessoa fantástica, velho. Só porque ele foi para a outra organização, entende? Ele consegue continuar sendo um ser humano, continuar sendo uma pessoa incrível, um jogador maravilhoso, entendeu? Mas foi a decisão dele, cara. Entende? Sabe? Literalmente com todas. É muitos anos convivendo com as pessoas, tá ligado? Com as minhas pessoas por dois anos, três anos praticamente. Dois anos e pouco já, entendeu? É difícil, tá ligado? É como se fosse uma família de se desfazer, não tá ligado? Mas é tipo assim, se uma pessoa tá feliz, cara, não tem que ir. Tipo assim, pô. O Mito saiu do time. Beleza. O Mito tá feliz, cara. Tudo bem. É a felicidade do Mito, entendeu? Ou X e Y, tá ligado? Eu não vou ficar triste porque ele saiu do time. Eu fico triste, é óbvio. Mas eu vou, pô. É decisão do menino, não é minha. Entende? É um exemplo da vida. Se tá saindo X ou se tá saindo Y, tá ligado? Porque o assunto não cabe a mim, tá ligado? Eu sou só o capitão humano, entendeu? Até fiz modéstia. Dá um sorriso, eu fico em silêncio. Pô, mano. Tu acha, cara? Tudo o respeito máximo. E sobre o fluxo modéstia que tá todo mundo falando, tá aí a imagem do Nobru, né? E também o Mestre Canove, Nobru 1. Não é isso. Apareceu também nessa GWL o Frois misterioso, né? E entrou quebrando. Porém, logo em seguida ele esclareceu, né? Todos os boatos. Para a dúvida de todos, até então, seguiríamos apenas com quatro players. E muita gente cogitou aí o Dax, né? Inclusive, o Matheus Jesus, jornalista, disse. O atleta não faz mais testes na organização e provavelmente não fará parte do time. Ou seja, passou por lá e, por algum motivo, não vai ficar, não deu certo, enfim. É isso. Samucão também pediu para os jogadores friais a gente comentar em sua publicação no Instagram, hein? Por algum motivo. Mas, deve ser coisa boa, né? Então, comenta lá se você tá friais, gente. E eu fiquei sabendo que o Visque é radioativo. O Visque tá logo na BD Vasco, tá ligado? Falou sobre a Terronet ontem, tem atualização, hein? E essa fofoca aqui, meu parceiro, passou na página Estagiários dos Games. Onde o Noblus se envolveu no Impossível, com um Fusão ali. E veja o vídeo aí que você vai entender. E no vídeo de hoje, você vai ver... Transcrição e Legendas Pedro Negri